Você sabe onde fica essa praia paradisíaca? Sabe onde você encontra toda essa diversão? Paisagens deslumbrantes Um lugar pra se aventurar Relaxar E acima de tudo Ser feliz Modernidade, história E muita emoção pra toda a família Venha descansar nesse paraíso Venha para o Ceará Se você é brasileiro Tá na hora de conhecer o Brasil Tchau 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 Tchau